É pessoal, nós vamos aguardar aí porque com certeza daqui a pouquinho Márcia, a esposa de Chico Museu e Daniela vão assumir de vez esse canal, os bastidores de Chico Museu. Mas eu fiz questão de trazer para vocês esse vídeo, o melhor vídeo dos bastidores. Gente, é só risada, é só graça, isso que é o prazer que dá trabalhar em família. Chico Museu, esposa e filha, eu nunca vi alguém rir tanto. Segue o vídeo aí para você ver como foi o momento mais simpático que eu encontrei. Mas eles estavam querendo fazer caldo de cana, mas no fim o caldo caía para o chão afora, eles riam muito, foi muito divertido. Segue aí. Aqui uma experiência muíca. Primeira vez que eu vou tirar. Pronto, exatamente. A gente comprou o engenho para cá, que é um engenho muito antigo, interessante que ele é o número 2 que veio dos Estados Unidos, isso há mais de 100 anos. E aí a maçã nem para onde é que cai o caldo. E a Daniela só vem aqui e bota a cana. Estou aqui curiosa também para saber onde é. Meu Deus, só se vai ser a tarde de lanche. Deve ser aqui a cana, né? Pronto, é aí mesmo. E aqui. Ah, aqui coloca a cana e o caldo que sai aqui. Depois a maçã vai botar a cana e a Daniela vai empurrar aqui para lá, Daniela. Qual a pena, Daniela? Eu acho que nem me lembro mais. É assim, né? Não, é para cá. Olha aí, pega a cana agora e tenta botar. Vem, Daniela, aqui, ó. Qualquer uma dessas, né? Qualquer uma. Ok, tá. Deixa eu botar aí. Não se preocupe, se ela vem e daria. Daniela, pode ir trazendo para cá. Deve ser assim, não é que é essa? Não, eu estou... Não é desse jeito que é. Bora, bota. Ela vai fazer o quê? Fazer um espiritual, né? Ela tem que se abaixar aqui, ó. Bora, mas tem que se abaixar aí, porque... Pode empurrar a cana, empurrar a cana. Ah, tem que pôrra. Não é isso, meu Deus. Quando você for tomar a cala de cana que achar caro, lembre-se, tem todo um processo. Vai, meu Deus. E é porque eu estou ajudando. A ideia é a Daniela rodar sozinha. Olha, cara, está caindo todo dentro do bairro. Fala, meu Deus. Além disso, olha toda... Está caindo fora, além dessa sacrifício. Ótimo. Mas não falta não, porque essa primeira é bom sair mesmo, porque é tipo lavando essa... Lembrando, gente, que a gente... Mas isso aqui é porque é bom, né? Tem que deixar sair e sair todinha. Esse negócio aqui é porque eu já não vou pegar mais do dinheiro, né? Não é assim, tá bom. Hoje em dia. Olha a cabeça aí. Amorosa, Daniela. Ai, saiu a linha do carro nem mesmo que era. Roda mais, Daniela, aí, para sair aqui. Vai, Daniela. Roda mais. Ai. Ai, meu Deus, eu estou cansada. É uma delícia a cala de cana, né, gente? Só com mais. Gente, mas também é tipo assim. Ele sai tão prensado que não precisa passar a segunda vez, ó. Quer colocar aqui? Eu vou... Vou rolar. Espera, eu vou. Corro aqui, ó. Só demonstração, gente. Daqui a pouco eu vou ajudar também. Só abaixo da diáloga e a cabeça. Olha aí na cabeça e na vai... Não, põe do lado mais fino aqui, ó. Aponta aqui, ó. Tá rodando. Empurro. Só abaixo da diáloga e a cabeça e tudo. Vai empurrando aí, ó. Vai empurrando. Vai empurrando aí. E aí